Música Fala seus doideiros, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem Bem-vindos para mais um vídeo e vamos direto ao assunto sem enrolação E vamos falar do filme Coringa que eu fui assistir hoje e eu quero falar pra vocês a minha opinião O filme mais polêmico dos últimos 10 anos, segundo algumas pessoas dizem Então o que acontece com o Coringa é o seguinte, ele é um cara que foi adotado pela mãe Que tinha um problema psicológico e acabou transferindo esse problema psicológico para o Coringa Quando ele era criança, porque a mãe simplesmente era chapada e não criava o menino do jeito que tinha que ser criado E ele acabou crescendo com vários problemas mentais e desenvolveu uma doença Que quando ele fica nervoso, ao invés dele entrar em fúria e tal, o que ele faz? Ele dá risada Então é por isso que quando ele está praticando, vamos dizer assim, a maldade Ao invés dele ficar ofegante e tal, orgulhoso Não, ele dá aquelas gargalhadas como se ele tivesse realmente sentindo prazer sobre as ações que ele está fazendo O que realmente prova que ele é um cara maluco Então em uma das cartas que a mãe dele estava escrevendo pro Thomas Wayne Que é o pai do Bruce Wayne, que no caso virará o Batman depois Ele lê a carta que a mãe dele escreve para o Thomas Wayne Dizendo que o Coringa é o filho do Thomas Wayne E aí ele vai buscar o pai e acaba descobrindo que ele era o menino adotado E que toda aquela história da mãe era só blá 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 na orelha dele pra engrupir o menino E aí ele cresce e tal e acaba se revoltando com algumas coisas que acontecem com ele Ele tenta levar uma vida normal Mas a própria sociedade, o próprio sistema não permite que ele leve uma vida normal Então ele se revolta contra o sistema Ele se revolta contra as pessoas que não olham para as pessoas excluídas É mais ou menos o tema desse canal aqui, cara Se você não se sente parte do sistema, seu lugar é aqui Então se você está vendo esse vídeo, já assistiu o filme do Coringa E se identificou com o filme Então inscreva-se no canal e dá um joinha no vídeo Agora uma coisa muito interessante que chama a atenção do filme São frases que ficam passando ao longo do filme Dizendo assim, matem os ricos, cara Aí eu pensei, né, falei, meu Mas o que não adianta matar os ricos, velho? Porque como é que vai ser a vida dos pobres se matarem os ricos? Mas é isso que o filme propaga para as pessoas, saca? O sentimento no psicológico de que a culpa das pessoas não terem o dinheiro que elas queriam ter É dos ricos Então o filme, de uma certa forma, incentiva aos telespectadores a saírem por aí matando os ricos, mano Então se o cara tem a mente fraca, ele acaba mesmo se deixando dominar por aquela mensagem subliminar do filme E se o cara não for um cara seguro de si, ele sim vai acabar podendo fazer alguma besteira grande, cara Então de um certo modo, o filme Coringa acaba sendo um filme violento Principalmente aqui no Brasil, um filme perigoso, né? E eu não tô falando que eu não devia passar o filme Eu tô falando só que o filme pode, pode vir a gerar esse problema Mas não necessariamente o filme em si E sim a personalidade de quem tá, estiver lá assistindo ao filme E se identificar com aquelas mensagens que são realmente, tipo assim, sabe? Estimulantes, meu Então é importante ficar ligeiro Porque isso daí, se você for assistir ao filme, já vá preparado Sabendo que você pode sair de lá com algum tipo de vontade diferente daquela que você entrou antes de ver o filme É que o filme, assim, tipo assim, 75% pra frente do filme é quando o filme começa a ficar quente E aí é quando o Coringa se torna um cara do mal Que ele já é, né? Como em todos os outros filmes que já foram produzidos no Batman Não é um filme para pessoas, assim, que tem uma personalidade influenciável Pode apostar nisso aí que eu tô falando É um filme muito perigoso Devia ser um filme, assim, tipo, proibido para menores de 18 anos Na minha opinião, né? Mas pode ser que eu esteja errado Ainda mais hoje, no Brasil, nessas coisas todas que estão acontecendo ao redor do mundo Cara, esse filme, ele tem sim a ver com uma alavanca que pode impulsionar a explosão de diversos movimentos Que pode começar, inclusive, pela internet e pode desencadear conflitos realmente na prática, cara Pode incentivar pessoas a fazer aquilo que elas já têm vontade de fazer E que não fizeram ainda porque até então ninguém havia acendido ali o pavio que faz a bomba explodir Porque, de um certo modo, todo mundo sabe que a bomba na sociedade já tá pronta, não é? Falta só alguém riscar o pavio, cara E eu acredito que esse filme, ele é um fósforo no palheiro da sociedade em que a gente vive Mas fica aqui o meu alerta, se você for assistir ao filme, vá preparado Porque se você tiver a mente meio fraca, você vai sair de lá influenciado Eu não saí porque a minha mente é muito forte Então eu sei que aquilo é uma obra de ficção Eu confundo de realidade Mas não leve seus filhos adolescentes para assistir aquele filme Porque, mano, pode não gerar um impacto nele naquela hora Mas eu acredito muito em mensagens subliminares E tenho certeza absoluta que esse filme já é para plantar uma semente Na cabeça das pessoas jovens Para que daqui a uns 4, 5 anos Elas estiverem um pouco mais amadurecidas E vejam a coisa um pouco pior do que ela já tá Eles acabarem se rebelando contra o sistema E começarem a surgir guerras civis aí por todos os cantos, cara E ninguém vai dar conta do recado Quando e se isso acontecer Então fica aqui a minha opinião Espero que você tenha gostado Eu não quis dar nenhum spoiler Mas se eu dei, eu ia fazer o que, né, meu? Tipo assim, não tinha como fazer o vídeo sem fazer isso, entendeu? E se você gostou do vídeo, dá um like Inscreva-se no canal E compartilha o vídeo com uma só pessoa que já ajuda muito Fiquem com Deus E nos vemos no próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho